Enquanto não houver um fim, notem, para essa condição psicológica, que é esta programação, esta base de existência, onde há essa ideia de uma identidade presente, esse sentido de pessoa que nós temos, sobre quem nós somos, enquanto isso estiver presente, teremos problemas. Nós estamos apenas tentando secar o gelo. Você pode tentar enxugar o gelo. É uma tentativa. Podemos tentar fazer isso. Essa tentativa será como tentar nos livrarmos dos problemas, enquanto o sentido do eu, do ego, desta pessoa estiver presente. É isso que estamos aqui com você, investigando, explorando, tendo uma aproximação direta. É importante que se diga isso logo de início, porque quando as pessoas têm problemas do tipo, como posso me livrar desse problema? Repare, se esse problema é um problema ligado à ideia de ser alguém, temos que nos livrar dessa ideia. Então, estaremos livres do problema. Como vencer a depressão? Como lidar com a insegurança no relacionamento? Observe a depressão? Observe a pergunta. Observe o que nós queremos, o que nós pretendemos, o que nós estamos buscando. Segurança no relacionamento. Vencer a depressão, o que nós queremos, o que nós queremos, o que nós queremos, Assim, temos inúmeras perguntas, todas elas atreladas, linkadas à questão do eu. Como lidar com pensamentos automáticos, como lidar com pensamentos automáticos? E o que você me diz sobre essa questão da ansiedade e a procrastinação? Repare, esses estados, eles se interligam. Procrastinação, ansiedade, medo, angústia, depressão. Tudo isso faz parte dessa base única, que é a base do eu? Qual é a natureza do eu? Qual é a estrutura do eu? Quando você me fala sobre você, você está me dizendo algo sobre quem? Você vai dizer sobre mim? Tá, ok. E o que é esse mim? Você vai dizer eu? E o que é esse eu? Aí você vai fazer uma descrição da pessoa. A descrição da pessoa, repare, é um pensamento que você tem sobre você. Notem, em cima desse pensamento, você construiu uma imagem, uma ideia, uma crença. A crença de uma identidade, que tem um nome, que tem uma história, que teve um passado, está tendo um presente e terá um futuro. Aqui no canal, estamos sempre voltando ao básico, porque só precisamos do básico. O básico é o mais simples, mas ao mesmo tempo, é o mais profundo. Esse primeiro degrau, é o último degrau, é interessante dizermos isso aqui para você. Essa ilusão em nossas cabeças de um progresso, de um crescimento, de uma evolução. Isso aí, nós temos presente em nós, em razão das experiências passadas, na execução ou realização, ou vendo confirmado feitos e conquistas que conseguimos obter em razão da presença do tempo. Você começou uma faculdade, depois de seis anos se formou. Isso levou tempo, houve um esforço e houve uma evolução, desde o primeiro dia que você chegou até o último dia de graduação. Então, o nosso pensamento, o nosso modo de pensar, é gradual, é gradativo, é de crescimento, de evolução. Assim também acreditamos que, nesse trabalho, desse encontro com a proposta que temos aqui, um tempo se faz necessário. Não, um tempo não se faz necessário. Na verdade, um tempo é um conceito, é uma ideia, é uma crença, a noção de um tempo. Aqui estamos dentro de uma investigação da natureza e estrutura psicológica. Aqui se trata exatamente de nos livrarmos do tempo, desse um tempo, dessa noção de tempo presente. Esse tempo é o tempo que o pensamento idealizou e nos deu como proposta. Tentando firmar, nessa base, o crescimento, o ampliamento, o desenvolvimento, a evolução para chegarmos lá. Então, nós temos o futuro que é lá, isso implica a presença do tempo. Então, precisamos do tempo, desse tempo, para a execução disso. Quando tratamos do fim da ilusão, deste eu, deste mim, que é esse elemento que sustenta todos esses quadros de sofrimento que acabamos de colocar aqui para você. Quando tratamos desse eu, estamos tratando do fim, exatamente do tempo. Porque esses estados aflitivos, psicológicos, presentes, eles estão presentes em razão da separação. Então, nós temos esse eu que é alguém que se posiciona como um experimentador de experiências, como um pensador de pensamentos, como alguém nos relacionamentos. Esse que se posiciona aqui, nesse formato, é uma ilusão? É o sentido de uma identidade construída pelo pensamento. Então, é esse eu que está nesta preocupação, nesse conflito, contradição e sofrimento. E falando de um tempo para se livrar disso. Assim como falando de relacionamentos que tem, de pensamentos que tem, de sentimentos que tem, e vivendo essa dor como sendo alguém, acompanhe isso com calma. Como vencer a depressão? Diz esse eu. O que posso fazer para me livrar desta minha depressão? Então, tem ele e a depressão. Como lidar com a insegurança no relacionamento? Então, tem ele e a sua relação. Como conquistar essa força para não procrastinar mais? Como posso me ver livre definitivamente desta ansiedade e procrastinação? Notem, o eu está presente e a procrastinação separada desse eu. O eu está presente e a ansiedade separada desse eu. O eu está presente e nesta insegurança da relação, aquilo que esse eu tem é uma relação insegura. Então, há esta dualidade? Esse eu quer vencer e pergunta como vencer essa depressão? Essa separação entre o eu e esta coisa é algo que está presente em razão do tempo? Quando você usa essas expressões que acabamos de colocar, repare, você está colocando sempre o tempo e jogando para o depois, para o futuro, para o amanhã. Conseguir se livrar. E quem é que está fazendo isso? É o pensamento? Você não tem nenhum problema para resolver no futuro. Todo problema consiste naquilo que está aqui, nesse instante. Quando o medo está presente, está presente agora aqui. Repare, não é um pensamento sobre o medo. Quando a ansiedade está presente, ela está presente agora aqui. Não é um pensamento sobre a ansiedade. Quando a procrastinação está aqui, está aqui o estado. Não é um pensamento sobre a procrastinação. Quando bate o medo, a incerteza, a insegurança na relação está aqui. O problema está sempre no presente. mas nós temos um pensamento que vem do passado e pergunta como posso lidar com isso. Esse pensamento nasce em razão da presença do eu. Então, notem, nós temos o problema e temos um eu que se separa do problema agora aqui, que se firma com base em um ideal de futuro, de pensamento. Cria um projeto. Notem o que temos feito com o problema aqui. O problema está aqui, nesse instante. mas só existe o problema. Mas nós temos um ideal do que fazer, um projeto de como atuar, de como vencer, de como se livrar, de como lidar com isso. Então, nós temos a presença do tempo. Então, nós temos uma divisão entre o problema e aquele que está querendo fazer algo com isso. É isso que nós temos aqui no canal, explorado com você, trabalhado com você. Essa questão da ilusão de que você é alguém presente aqui na experiência. você vai ouvindo essas falas e aos poucos vai clareando para você o que estamos abordando aqui, o que estamos trazendo aqui para você. A ideia de ter alguém presente na experiência, essa ideia é esse que chega e olha para aquilo que aqui está. É o observador? É o pensador? é o eu? É esse experimentador que chega para experimentar isso? Então, estamos sempre constantemente sustentando a ideia de lidar com isso depois, sendo alguém para lidar com isso, sendo alguém para vencer isso. Veja, essa forma tradicional de lidarmos com esses estados psicológicos, com esses sofrimentos psíquicos, não funciona. É por isso que você já usou todo tipo de técnica, já usou todos os truques dos especialistas e não deu certo. Então, nós podemos fazer uso de várias estratégias para lidar com estados internos aflitivos, de sofrimento e tudo que nós conseguimos com isso é momentaneamente ter um alívio desses estados, o que se constitui numa forma de fuga. Estamos fugindo desses estados quando usamos uma técnica para aliviarmos temporariamente esse quadro esse quadro psicológico, esse estado de sofrimento psíquico. Aqui estamos com você lhe mostrando que lidar com a experiência requer a presença da não separação. Enquanto estivermos tentando fazer algo, estamos colocando a presença do tempo e sustentando a separação, a divisão entre esse eu, que é esse elemento que vem do passado, para lidar com isso que está aqui nesse momento. Nós passamos uma vida inteira, uma vida toda, dentro dessa condição, lidando com estados internos sem compreender que esses estados é aquilo que eu sou, não é aquilo que eu tenho. Eu tenho porque sou eu e aquilo que tenho. Compreendam isso? estados internos neles, aquilo que está presente é ele. Não existe alguém nisso. Quando o medo está presente, observe, é medo. É um pensamento sobre o medo que diz, tenho que me livrar. É só um pensamento, porque o estado é medo. A ideia é que eu tenho medo. Não, só há medo. Ansiedade é só ansiedade. Preocupação é só preocupação. Observe como é simples isso. Essa dualidade, nós, no pensamento, é que estamos viciados em fazer, porque carregamos a ideia ilusória de um eu na experiência. Só há o que acontece nesse instante. Não existe esse eu. Essa separação está dando continuidade ao quadro, ao estado. Experimente se aproximar desse estado sem se separar. Nós não fazemos isso, porque é um estado doloroso. essa dor, não queremos essa dor, não queremos esse sofrimento, não queremos essa aflição, não queremos esse sentir. quando não queremos, já nos separamos. Estamos fazendo isso desde a infância. Quando lidamos com estados internos, psicológicos, precisamos compreender que estamos lidando com o que é nesse instante. E não tem alguém nisso. o sentido de separação é uma fantasia criada pelo pensamento. Quando você usa o pronome eu como um elemento separado e à parte do que está presente aqui nesse instante, a separação está presente. Se aproxime do medo sem alguém envolvido nisso, vivencie isso, assuma a realidade de que só há medo, de que só há tristeza, sem qualquer pensamento sobre isso, sem qualquer ideia sobre isso, sem qualquer rejeição disso, me diga o que acontece. Quando aprendemos a ter uma aproximação daquilo que está aqui, sem o pensamento sobre isso, nos aproximamos de verdade sem a separação. E quando não ocorre a separação, esse estado desaparece. Sim, isso mesmo, ele desaparece. Ele está sendo sustentado por esta separação, por esta dualidade. eu e a coisa. Aquele que observa e a coisa sendo observada. Você tem problemas de pensamentos acelerados, repetitivos, automáticos, olhe, só olhe, não seja um observador dos pensamentos. Isso mesmo que acabei de colocar. Se você parar para observar os pensamentos, você se separa como sendo o observador dos pensamentos. pensamentos, mas se houver apenas a observação, você não entra, o eu não entra, esse mim não entra, porque ele não quer fazer algo contra os pensamentos, ele não quer se livrar dos pensamentos, ele não quer gerenciar os pensamentos, ele não está lá para querer alguma coisa. E quando ele não está e o pensamento está aqui, nesta observação, sem esse observador, o que ocorre com esse pensamento, com esse modelo de pensamento, que são os pensamentos automáticos, repetitivos, o que ocorre com o medo, o que ocorre com esse sentimento de insegurança nas relações, tudo isso se desfaz, tudo isso desaparece, porque isso se firma na identidade egoica, isso sempre se firma na identidade separatista, que é a identidade do eu, do ego, que é esse observador. o desejo por detrás da conquista da segurança na relação, o que há por detrás desse desejo? Não é o ego? Querendo o controle da relação? Querendo que a relação seja do jeito que ele deseja? Acompanhe comigo isso aqui. No ego, queremos que a relação seja segura, porque já há medo, do descontrole de que o outro não atenda o que eu desejo, ou as expectativas que eu tenho dele ou dela. Então, repare, o eu, o ego, está sempre envolvido em tudo isso. Podemos soltar esse sentido do eu, deixando a relação ser o que ela é, sem esse elemento, que é o eu, que está carregado de ambição, de desejos, de controle, de vontade pessoal, de poder. Assim, anulamos o sentido do eu na experiência. Quando isso ocorre, a procrastinação desaparece. Então, a ação acontece. Não tem alguém envolvido na ação, nem na inação. É a ação sem a procrastinação, porque o procrastinador não está presente. Estamos dizendo exatamente isso, é o procrastinador o eu que sustenta a procrastinação quando quer fazer algo com isso. Estamos dizendo que esta ansiedade está sendo sustentada pelo ansioso, pela ideia de não ficar ansioso, de querer se livrar da ansiedade, de querer fazer algo com isso. Temos a separação e, portanto, o quadro presente de ansiedade, o que vale para o medo, não existe qualquer medo sem esse no medo, que é o pensador querendo fazer algo com isso. Aqui, neste canal, estamos trabalhando com você o fim do eu, do ego, e, portanto, o fim do sofrimento. A realização da verdade do seu ser é a presença do amor, da paz, da felicidade, porque é a ciência de Deus que é a verdade deste ser presente. Aquilo que está presente como sua natureza verdadeira é a realidade divina. Mas você está vivendo na periferia em uma periferia que tem um centro egotista, egocêntrico, que é o eu, o ego. A verdade daquilo que é você em sua natureza real está além da periferia e além do centro. a nossa vida está firmada no modelo do pensamento. É esse padrão que vem do passado e que nos fala do futuro. De ficar livre, de vencer, de vencer algo, se livrar de algo ou alcançar algo, conquistar algo. enquanto que a verdade da vida em toda sua beleza e completude está aqui e agora quando o eu não está. Então, o nosso trabalho aqui com você é nessa direção para a realização de sua natureza divina. que é esse despertar espiritual, esta realização divina, essa realização de Deus. Então, esse é o nosso assunto aqui nesse canal e também em nosso outro canal chamado Marcos Valverto. aqui na descrição do vídeo você tem um link para conhecer também o outro canal. Então, fora esses vídeos dos canais, nós temos esses encontros online que ocorrem no final de semana. Sábado e domingo estamos juntos através de perguntas e respostas aprofundando esse assunto com você e nesse contato naturalmente com a meditação. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. além disso temos encontros presenciais e também retiros que ocorrem em alguns períodos do ano. Se isso é o que faz sentido para você fica aqui o convite já deixa aqui o seu like já se inscreve no canal e coloca aqui no comentário sim faz sentido e a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, a meditação é esses esvaziamento do conhecido para o desconhecido está presente. O desconhecido é a realidade da felicidade da bem-aventurança da verdade Deus.